fala galera e aí beleza bom toma aqui com focos é nós temos algumas novidades algumas coisas novas não fazendo carro e os problemas que nós tivemos né então vocês podem ver e tal paralama amassado a gente teve um acidente com esse carro os prisioneiros do carro quebrar os parafusos podem ver que os pneus são novos nós colocamos quatro gt radial 195 60 novos que era uma das coisas que eu queria fazer antes de gravar o vídeo final de encerramento do projeto do carro infelizmente nós acontecer esse acidente não sei se por excesso de aperto só sei que os parafusos quebraram a gente teve um acidente é ainda bem que nós estávamos bem devagar então não quebrou para-choque não quebrou suspensão a roda não bateu em ninguém ninguém bateu em nós e também não bate não bate em ninguém que é o principal enfim pessoal vão para as novidades então a gente vai trabalhar um teto solar nele nós já já achei o teto solar original tô negociando então vai ter teto solar o carro vão fazer vídeo como é que faz para trocar a folha do teto solar vai ficar bem legal então a parte interna externa né eu consegui o teto sem por cento original todos os acabamentos tem só a grande novidade e nós vamos refazer parte da pintura do carro por conta desse projeto novo de colocar o teto solar original do nosso carro aqui beleza então pessoal é você pode podem ver aqui os dois parafusos quebrados né o que fez cair a roda né e fazer esse amassado aí e dois parafusos que sustentaram até eu trazer o carro aqui em casa então se eu tô vendo o carro tá bem sujo nesse dia tava chovendo bastante e enfim é aqui a gente que a gente fez tirou a a pinça pastilha disco né colocamos aqui duas chaves aqui para poder prender na haste vocês vão ver mais aqui na frente mais para fazer o que para a gente poder conseguir trazer o parafuso para dentro então vocês vão tô vendo aqui o parafuso então colocamos essa chave tem gente que usa porca umas porcas mais largas mas como eu tinha as chaves aqui da minha caixa de ferramentas então usei as chaves como suporte então aqui a gente vai apertando e vai encaixar lá no fundo né vai entrar todo o parafuso lá dentro e a gente usa aqui a base da pinça para poder fixar essas chaves aqui para não ficar rodando entendeu para ficar bem fixo para a gente poder conseguir apertando e trazendo e aqui já montado né já pinça é parte de disco vocês vão pode ver e os parafusos estão todos para dentro a gente trocou os quatro prisioneiros dessa roda né troquei as os parafusos e as porcas também das demais mas eu gravei só desse aqui para vocês observarem esse detalhe beleza pessoal então fique por dentro das novidades a gente vai gravar todos os vídeos da parte nova da pintura que a gente vai fazer por caso do teste solar que nós vamos colocar é nós vamos fazer teste com compressor na semana que vem está chegando compressor profissional vou explicar para vocês todos os detalhes desse compressor então fique ligado nesse projeto teve esses problemas né essas eventualidades aí vou ter que arrumar mais para a lama mais projeto continua pessoal então se inscreva no canal e deixa seu gostei se você gostou até o próximo vídeo um abraço